E atualizou papai A semana inteira, eu bati cartão O chefe na orelha, só preocupação Mas na sexta-feira, eu vou embasar Vou pro cabaré, tomar exemplar A sexta-feira chegou, hoje eu não vou trabalhar Vou gastar o meu dinheiro, só tomando exemplar E vou ficar embrasado, no meio da mulherada Falei de mim quem quiser, meu nome hoje é cabaré Aô Mike, em Estância do Sergipe Preva do Arrocha, em Estância do Sergipe Neguinho meu gerro, em Estância do Sergipe A semana inteira, eu bati cartão O chefe na orelha, só preocupação Mas na sexta-feira, eu vou embasar Vou pro cabaré, tomar exemplar A sexta-feira chegou, hoje eu não vou trabalhar Vou gastar o meu dinheiro, só tomando exemplar E vou ficar embrasado, no meio da mulherada Falei de mim quem quiser, meu nome hoje é cabaré Essa sexta-feira chegou, hoje eu não vou trabalhar Vou gastar o meu dinheiro, só tomando exemplar E vou ficar embrasado, no meio da mulherada Falei de mim quem quiser, meu nome hoje é cabaré Guarde bem esse nome, Simbal Fazendeiro É, encostando na concorrência Chama o fim Show